Oi bonecas, no vídeo de hoje eu venho falar sobre mais uma joia que eu fiz e dessa vez também foi, digamos, fruto de um encontro, não considero exatamente um encontro, mas como os anteriores, que eu acredito que sim, já tive com a presença de Nossa Senhora Aparecida. Porém, dessa vez foi mais como se fosse uma lembrança, sabe? Como se a vida estivesse falando comigo e falando, olha, tá tudo bem, ninguém tá sozinho nesse mundo e vamos em frente. Então, assim, tentando fazer um mini flashback pra entender o contexto do vídeo que eu vou trazer. Foi um período em que as coisas estavam bem difíceis e, enfim, eu pensava, não posso me desesperar e pedir, né? E, às vezes, o falar não é suficiente, então eu tenho comigo sempre esse hábito de rezar como um mantra mesmo, as Ave Marias. E isso desde muito criança, porque já na escola, quando aprendi numa escola católica, apesar de não ter tido uma formação, né? Em igreja, batismo, essa coisa toda, né? Que é recorrente com a maioria das pessoas. A minha história é um pouco diferente, mas, enfim, eu tive a oportunidade de estudar em Porto Alegre, no Instituto Providência, que foi, que é um lugar até hoje maravilhoso. Mudou um pouco, né? O sistema de ensino, mas nunca a qualidade é absurda, incrível, assim, que todas as crianças tenham o amor mesmo, a educação que a gente recebe e, enfim, é um lugar que sempre vai, que sempre vai estar no meu coração e da minha família. Mas, o fato é, aprendi, né? Entendi as Ave Marias lá e, desde muito cedo, entendi que a Ave Maria, rezar, ter essa conexão, esse pedido de auxílio, de ajuda e de me acalmar mesmo, começou muito cedo. Ela me ensinou muito sobre, desde cedo, eu convivo com distâncias e solidões e era isso. Toda vez que eu precisava sair na rua, sozinha, eu já no primeiro passo que eu dava era Ave Maria e, assim, eu ia, já tinha virado, por muito tempo, foi um hábito. E lembro que, nesse dia, em questão dessa história que eu tô contando, eu me peguei de novo com as Ave Marias e eu tava fazendo uma trilha num lugar absurdamente lindo que mora pra sempre no meu coração. e chegando no que a gente considera, né? Não chega a ser o fim da trilha, o topo da trilha, mas é um mirante muito bonito. Chegando lá, com todo o meu transe, porque eu já estava em transe na questão das Ave Marias, eu olho pro chão, pro barro, e eu vejo dois olhinhos, eu vejo algo olhando pra mim. Enfim, não é história de pescador, poderia ser, mas era uma cabeça de Nossa Senhora Aparecida. E, enfim, a partir desse encontro, eu fiz uma nova peça com porcelana fria aqui em casa e coloquei, né, esse meu pequeno achado e que eu considero, sim, uma pequena relíquia, embora tenha sido fruto de qualquer, de gente de qualquer coisa, porque pode ter sido, depois eu fiquei pensando, nossa, podia ter sido de um despacho, de uma, sabe? Como foi, a grande questão é como foi parar na minha frente justamente na maneira como foi e na hora que eu precisava. Então, isso eu achei lindo, isso eu achei divino e tá comigo. E o videozinho é uma edição sobre o passo a passo, né, de como eu criei a minha nova, o meu novo rostinho de Nossa Senhora Aparecida pra guardar um pedacinho desse encontro, digamos, dessa lembrança de que, sim, nós nunca, nunca estamos sozinhos, não importa o que nos aconteça na vida e eu não vou terminar o video chorando. Quero ir plena. É isso. Beijo, gente, bom dia. Beijo, gente, bom dia. Beijo, gente, bom dia. Beijo, gente, bom dia.